As opções, como elas derivam do preço do papel e elas custam muito pouco, elas podem variar muito. Então, eu vi uma vez, no dia 16 de janeiro de 1999, nesse dia a Bolsa subiu 32% num único dia. Nesse dia, o dólar também subiu 30% nesse dia. Então, a Vale subiu mais de 60% num único dia. E uma opção de um centavo de Vale foi para R$12,00. Quem tinha... R$1.000,00 virou R$1.200,00. É 120 mil por cento num único dia. Então, ela realmente é a coisa mais poderosa, mais explosiva que a gente tem na sociedade, que a gente tem na economia. Então, é cemitério de malandro, que é o que os detratores falam? É. Por quê? Porque o cara que foi um malandrão, não estudar, quiser pegar atalho, quiser passar na frente dos outros, achar que todo mundo é burro, esse cara, o malandrão, vai se dar mal e vai acabar no cemitério. E como o cemitério é silencioso, ninguém vai escrever o livro como eu quebrei com opções, só vai escrever o livro como eu enriqueci com opções. Para ter uma ideia, no ano de 2017, tinha um cara que escreveu um livro, Short Sellers, lá nos Estados Unidos. Como vender opção descoberto. Imagina você vender um seguro descoberto, essa tal dessa pute. Roxo, só um ponto. Continua falando desse livro, mas eu ontem até estava falando um ponto, que é essa que eu me recordo, uma época que eu acompanhava opções, eu já perdi uma graninha nos anos 2000, depois eu só passei a acompanhar, que teve uma moda de operar vendida descoberto, e aí começou a dar muito certo. A galera via todo mundo ganhando dinheiro, começou a fazer, graças a Deus, eu nunca, nunca operei a opção a descoberto, mas a turma começou a operar, 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 operar muito Petrobras a descoberto, até que um dia acharam o pré-sal, a Petrobras disparou. Cara, teve muita gente tirando a vida, porque o cara tinha um milhão e de repente estava alguém da corretora ligando, meu irmão, você está devendo 500 mil. Novembro de 2007, era uma quarta-feira, um diretor da Petrobras veio a público, reesquentando uma coisa, até que a gente já sabia que era o tal do pré-sal, o fato é que na quinta-feira a Petrobras tinha fechado a 70, abriu a 74, fechou 80 reais, na sexta-feira já abriu a 90, então opções de um, dois centavos, faltava três, quatro dias para o vencimento, era pertíssimo para o vencimento. Muita gente quebrou nessa área. Muita gente, tinha um cara muito famoso que era um tal do macaco, ele ganhava milhões, um carioca ganhava milhões e milhões de dólares todos os meses vendendo opções, e esse cara nesse evento perdeu tipo 600, 700 milhões e quebrou. E a mesma coisa aconteceu com esse cara do short seller. Aí fala do livro. Exato, ele tinha um fundo de 500 milhões de dólares que ele só vendia a opção descoberto, porque ele tinha uma técnica lá, e aí num único dia o gás subiu muito rapidamente, e ele perdeu todo o dinheiro do fundo num único dia. Em duas horas o cara quebrou o fundo, 500 milhões de dólares, e aí tem o vídeo do cara explicando para a galera patético, porque ele deve ter tomado uns três Lexotan, o cara está passando um relógio de uns 200 mil dólares, mas você viu que a vida daquele cara acabou naquele momento. Legal ele escrever sobre isso, né? Não, ele já tinha escrito, na verdade era um best seller sobre como ganhar dinheiro. Como ele fazia. Exato. Agora eu não vi mais o que aconteceu com esse cara. Então, as opções são extremamente poderosas, quase nunca o mercado vai cair de 110 para 80, para 90, então o malandrão vai falar, não, nunca vai a 90, ele fica vendendo aquele negócio que custa centavos, centavos, então o risco é muito assimétrico, negativo. Não vale a pena você ganhar 10 centavos, sendo que você está correndo o risco de perder muitos reais. Eu quebrei em 2004 vendido o descoberto, por quê? Eu peguei essa, olha como era burro, eu peguei a estatística da Telemar, que era o carro-chefe da época. Era a ação... E hoje é a UI, hoje a Telemar é a UI, olha como as coisas são. As coisas não mudam tanto assim. 30 ou 40% do volume da bolsa era a Telemar. Eu peguei a série histórica da Telemar de vários anos e ela nunca tinha subido mais que 30%. Falei, pronto, verdade e matemática. E aí eu dei um nome que era Venda de Volatilidade de Alta Amplitude, saí por aí vendendo a minha operação. Em janeiro de 2004, a Telemar subiu mais de 40%. Eu estava vendido nessas opçõezinhas aí e me rasguei. Então, assim, as opções podem ser vendidas. É um ótimo negócio vender opções desde que seja coberto. Venda coberta para remunerar carteira, por exemplo. Vou dar um exemplo. Você quer muito comprar Taesa, só que a esse preço não está legal, está caro. O teu preço ali, alvo de margem de segurança, é 5% abaixo do preço que está hoje. O que você faz? Você vende... Como faz a seguradora, você vende opções de Taesa no strike, no preço de exercício, para exercício, 5% abaixo do preço que está hoje. Para isso, você recebe tipo 2%, 3% num mês. Bom pra caralho. Como você adoraria comprar Taesa 5% mais barato, você vende a opção de Taesa. Duas coisas podem acontecer. O mercado sobe, você não vai comprar Taesa, a opção que você vendeu vira pó, é daí que vem o pó, e os 2% que você colocou no bolso é teu. Se você fizer isso durante um ano, você consegue uma taxa de mais de 20%. No mês que a Taesa cair, 5%, ela vai cair, você fica com papel, 5% mais barato, e ainda tem um desconto porque você foi acumulando essa taxa durante um período. Então, isso é fenomenal, é ganha-ganha, só que você tem que realmente querer o papel, ter o caixa, caber dentro da tua gestão de risco, porque, como a gente falou, todo mundo é holder até que tenha o primeiro circuit break. Então, assim, vender opções é uma coisa extremamente seguro. Se você souber o que está fazendo, a gente chama isso de dividendo sintético. E aí